Pai, em nome de Jesus, alcança agora essa pessoa que tanto necessita e clama por Ti. Senhor, como as coisas estão difíceis, cada dia tudo pior, tudo mais caro, a vida tem sido difícil, mas trabalha, trabalha só para pagar as contas, é gigante todos os dias, aluguel para pagar, contas que se multiplicam para tentar sobreviver, um cartão que ajuda, mas também aonde bota essa pessoa presa, preso. Senhor, ajude essa pessoa que cada dia, cada mês é uma coisa, é uma luta, é uma dificuldade, já não encontra mais saída e só trabalha, trabalha e trabalha para comer e para pagar as contas, e fora que as compras não dá nem para o mês todo, porque acaba antes do tempo, chega dia 20 ou até antes, já acaba as coisas, já termina o sacolão, a carne. Hoje em dia, Senhor, vai com o mercado, com uma quantia, não traz nada, Senhor. Tem leite das crianças, tem fruta, tem, meu Pai, aquilo que necessita para o organismo, para o corpo, das vitaminas. Essa pessoa só come arroz, feijão, lógico que é um alimento, Senhor, eu sei, mas essa pessoa, ela precisa de muito mais, e essa pessoa só está de pé, na verdade, porque é a Tua graça, não sei como não pegou uma anemia ainda, porque só o Senhor sabe como está essa pessoa. A coisa está tão difícil, tão difícil, que até o sal, meu Pai, acabou. E eu vi uma vez um pastor, lá no Rio de Janeiro, quando é um novo convertido, falou, se o sal acabou, se você não tem nem dinheiro para o sal, as coisas estão difíceis. Mas tem momento na nossa vida, Senhor, que passamos por momentos difíceis, e parece que nunca vamos conseguir sair. As lutas, as dificuldades, as portas fechadas, essa pessoa, ela não consegue emprego, essa pessoa, meu Pai, trabalha, explorado, explorada, ganha uma miséria, essa pessoa, meu Pai, vive de migalhas, sofrendo, ouvindo palavras, ouvindo humilhações, ameaça, pessoas até da família que não ajudam ou criticam. Senhor, estende a mão para essa pessoa, estende a mão para esse homem, para essa mulher, para essa família que clama ao Senhor, que clama a Ti por ajuda, Senhor, que clama a Ti por socorro. Tu és um Deus que vê todas as coisas. Então, repreenda todo o Espírito da miséria, todo o Espírito maligno, toda a macumba, toda a macumba, todo o olho grande, toda a inveja, porque a inveja, ela paralisa, ela impede a esbenção. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar com a Tua mão poderosa. E assim como o Senhor mudou a história e a sorte de Jó, assim o Senhor vem mudar a história e a sorte dessa pessoa, essa pessoa não consegue comprar um remédio. Quando ela vai no posto, ou na emergência, ela pede para o doutor passar o remédio que tiver, porque as coisas estão difíceis. As coisas estão cada dia pior. E essa pessoa não consegue olhar para outro lado porque tem um mar. Mas Tu és poderoso para abrir esse mar e derramar a unção da prosperidade e não ser rico, mas a unção da prosperidade a não faltar nada para essa pessoa, a essa pessoa ter saúde, a essa pessoa ter um alimento, ter um pão, porque a pior coisa para uma mãe, para um pai, é os filhos pedirem algo para comer, pedir uma fruta, pedir um danone, um biscoito, ir no mercado e querer alguma coisa, às vezes nem leva, Senhor. Porque para não poder falar que não e a criança vê e não entende, então que o Senhor venha entrar com a providência, levanta socorro, levanta ajuda, lembra que Tu és um Deus que protege o Teu povo ainda que está no deserto, o Senhor envia maná, mas não deixe essa pessoa desamparada, desamparada, mas guarda debaixo das Tuas asas, envia um milagre urgente, faz um milagre urgente, Senhor. mas muda a história, muda a sorte, arranca do cativeiro, da humilhação, mas abre as portas, prospera essa pessoa em todas as áreas da sua vida, mas que ela venha a ele comer o melhor dessa terra, ter o pão, quantas das vezes essa pessoa vai dormir com fome para deixar para os seus filhos, para o seu familiar. Então que o Senhor, meu Pai, venha entrar nessa causa, venha entrar, meu Pai, nessa situação, porque essa pessoa não aguenta mais, essa pessoa tem comido, Senhor, restos, como eu mesmo, Senhor, na minha caminhada, já comi ração de cachorro com o resto de comida, já comi, Senhor, mamão verde como chuchu picadinho para matar a fome, broto de bambu, imbigo de banana, quantas das vezes, Senhor, tive que se virar para continuar de pé para fazer a Tua obra. E eu sei, meu Pai, o que é passar, porque minha mãe, muitas das vezes, dormia sem comer para poder dar para a gente, chorava, faltava as coisas. Então, meu Pai, o Senhor é Deus poderoso e a coisa mais difícil é a fome. Como um país aí fora, meu Pai, que a fome é tão grande que come bolinho de barro com sal, há fome, Senhor, mas socorre essa pessoa e tenha compaixão e tenha misericórdia, mas entra na providência, entra na história, mas quebra toda a resistência do mal, porque Tu és general, Tu és Deus e Tu és poderoso, quebras as correntes, quebra e joga por terra todo o principado, toda a potestade e todo o poder das trevas, porque essa pessoa, ela precisa ser livre para Te adorar. Se ela não tiver força, como ela vai levantar da cama, como Ele vai com as crianças para a Tua igreja, para a Tua casa, como vai poder Te buscar, orar, jejuar, quer dizer, jejuar já está, né, Senhor? Está jejuando até demais, Senhor, porque isso já não é um jejum, isso, meu Pai, é uma necessidade, isso não é um sacrifício, é porque não tem mesmo. Então tenha compaixão, Senhor, do Teu povo, dos Teus filhos, que não aguentam mais viver a vida que está vivendo, não aguentam mais, Senhor, morar onde está morando, bebendo água suja, bebendo, meu Pai, ali, meu Pai, estando na situação que está, morando, Senhor, de favor, morando, meu Pai, num quartinho, morando num lugar aonde meu Pai está, ali no meio da vala, sujeira, passando pelo vale, pela vergonha, pela dificuldade, todo homem, toda mulher, forma uma família para querer ter o melhor e dar o melhor, mas só o Senhor é o único Deus que pode ajudar o sacerdote, a sacerdotisa, Tu és o único Deus que pode entrar com a última palavra e derramar a unção da prosperidade, que todo devorador, gafanhoto, migrador venha ser paralisado, mas que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha entrar com a providência, eu sei que tem casca de demônio, só sai com jejum e oração, mas o devorador, ele só sai com a fidelidade, e com a gratidão, mas que eles venham, meu Pai, se é por isso que eles estão sofrendo, estão passando por um momento difícil, que eles venham entender que é ser fiel no pouco que muito o Senhor vai colocar, e essa pessoa pode já ter muito já, fartura, e hoje, meu Pai, não tem nem mais nada para comer, comendo às vezes, meu Pai, o que sobra, comendo uma refeição por dia, mas em nome de Jesus, mude a sorte, mude a história dessa pessoa, abra as portas para o teu nome ser glorificado, eles contar o testemunho, ainda que erraram, ainda que saíram da tua presença, contar que a sua palavra, como diz, ainda que somos infiéis, tu és fiel para cumprir, que o Senhor venha cumprir com a tua palavra, e venha socorrer, e a mostrar que tu és Deus, Pai, que protege e socorre aqueles que pedem ajuda e clamam por ti, em nome de Jesus, determinamos o milagre, porque tu és o nosso Pai, amém? Deus vai mudar a sua sorte, vai mudar a tua história, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha com alguém que precisa, que Deus possa te abençoar e lembra-te a última palavra do Senhor, Deus, Ele vai mudar a sua sorte, tudo tem um propósito, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender porque teve que passar por tudo isso, Deus, Ele vai te abençoar, as portas vão se abrir ainda nessa semana, ainda nesse mês, e você vai glorificar o nome do Senhor, a paz do Senhor.